Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio de Chrono Cross. E hoje eu queria continuar aqui com vocês logo após os eventos ali do Mar Morto, na Torre de Gedon, onde encontramos Miguel. Então pra você que não viu os últimos episódios, sempre deixe o card aqui no canto superior direito para que você seja direcionado para a playlist. Então hoje pessoal, nós vamos continuar agora, agora que o Mar Morto foi destruído e a Torre de Gedon com eles, agora nós temos a capacidade de atravessar dimensões novamente. Porém pessoal, se você entrar aqui no Espírito de Ferreiro, você vai observar que temos algumas novidades. Aqui ó, Swallow de Prata, que inclusive eu já fiz uma antes pra começar aí e testar. Estamos aqui ó, com um grupo formado por Linux, Norris e Radius. Então beleza pessoal, vamos continuar aqui ó. E primeiro, antes de seguir ali pra Opassa Beach, nós vamos para aqui a ilha que é desértica, né? A ilha do Dragão da Terra, que é esse aqui. E nós vamos pegar um inimigo específico aqui, pra que a gente possa receber um item também bem específico. Então pessoal, eu peço aí a você que deixe o seu gostei logo no início do vídeo pra apoiar, se inscrevendo se você for novo por aqui e ativando as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Então bora descer aqui ó. Vamos descer aqui novamente. E nós vamos enfrentar os inimigos que estiverem aqui porque nós queremos Denadorite, que é um novo elemento aí pra gente tá fazendo armas melhores. Inclusive eu já fiz até a arma do Linux, porém eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente consegue essa Denadorita pra fazer esses equipamentos. Agora que nós também temos Mitril à vontade, Mitril já se tornou uma coisa ultrapassada. O que nós temos que fazer aqui ó, temos que pegar esse único inimigo, porém com ele tem que vir um inimigo específico. Se ele não vir, a gente tem que fugir da batalha até vir. Vamos lá. Vamos ver se vai vir. Ah, a princípio não veio ó, ele veio sozinho. Ó, veio sozinho, a gente bota aqui ó, fugir. E nós vamos continuar a fazer isso até aparecer um inimigo específico que eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Beleza, está aí o inimigo que a gente queria, o Rocharata né, que a gente já conhece ele. É dele que a gente vai ganhar Denadorite, porém, vamos eliminar esse cara primeiro, antes que ele use aquela habilidade chata dele. Nossa, a arma de Denadorite é muito forte cara. Vamos usar aqui uns gatos selvagens e já vamos matar ele antes que eles lancem aquela bomba né cara, aquela bomba que é muito chata. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem ficar repetindo isso, saindo da ele, voltando várias vezes, pra conseguir fazer todas as armas e também conseguir fazer todas as armaduras. Porém, eu não vou fazer isso não. Eu vou seguir aí o roteiro normal do jogo. Não tem problema, pelo menos fazendo as armas já é o suficiente. Nossa, o bichinho é grande, mas é ágil hein, reviravolta. Bora aí, o grandão. É isso aí. 186 cara. Arrancou muito dano. Mas o Linux agora também está tirando muito dano também. Toma, toma. Isso, muito bem. Beleza, vencido então. O velhinho ali é danado hein. O velhinho ali é danadinho. Beleza. Ganhamos um ponto de vida, que é a batalha depois da Denadorita. Beleza. Era o que nós precisávamos pra agora. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho as Denadoritas que eu queria, pelo menos para os três personagens da equipe. E agora nós vamos continuar então a nossa saga. Vamos entrar aqui. Isso der certo. Eu já vou recrutar um personagem que eu gosto muito desse jogo. Nesse vídeo mesmo. Agora que nós temos que voltar então pro Another World. Beleza. Saímos aqui. E vamos seguir agora para o Passa Beach. Bora lá. Beleza. Vamos indo por aqui ó. E estacionamos o nosso barquinho bem aqui ó. Vilarejo de Urne. Um do Natal. Vamos parar aqui. Muito bem. E agora vamos descer aqui e ver o que acontece. Ver se o portal voltou a funcionar mesmo. Ou se foi balela. Vamos lá. Ó. Está aí. Então este é o portal dimensional. Então vamos nessa. Ó velhão. Amuleto astral. Porém agora não vai ter animação né. Eles poderiam ter feito a animação do Linux cara. É. Ficaria mais legal do que fazer isso. Mas não tem problema não. Tranquilo. Eu acho o jogo. Esse jogo até que bem detalhado. Para um jogo de Playstation 1. Vamos lá. Ah. Ah. Vai embora. Show. Deixe-me sozinho. Eles estão reconhecendo o dono deles né. O Linux que é responsável pelos Shadows. O que? O que está acontecendo? Ah. Ih. Aqui tem um homem gato de aparência assustadora. Garoto. Estou muito encrencado. Tenho fora demônios. Se valorizam suas vidas. Acabaremos com vocês. O velhinho ali é muito bem feito. Ufa. Vocês me salvaram. Eu pensei que também fossem caras maus pela aparência de vocês. Eu estava procurando por conchas arco-íris. Quando aquelas coisas começaram a me perturbar. Mas olha só. Eu consegui as conchas. Melhor eu voltar e dá-las para a Kiki. Vou dar umas conchas dessas para mim cara. Muito obrigado por me salvar. Tchau. Concha arco-íris. Para quem não sabe. Eu já falei. No vídeo. É. É o último elemento para produzir. Armas melhores. Ei senhor. Você também deveria tomar cuidado. Muitos monstros estão correndo à solta por aí nos últimos tempos. Todos os atos dizem que essa é uma rebelião liderada por Sergi. E ouvi dizer que Sergi está tentando matar todas as pessoas nessa ilha. Eu não consigo acreditar que alguém desejaria fazer isso. Pergunto-me o que irá acontecer conosco. Nesse mundo o Sergi. O Linux tomou o corpo do Sergi. Parece que há bastante caos ocorrendo aqui neste mundo. Uma revolta liderada por Sergi. Sergi está investindo contra as pessoas. Beleza pessoal. Vamos seguir aqui. E vamos continuar aqui e ver o que acontece. Eu acho que a gente vai ter que passar aqui. Não, não. Não vamos precisar não. Porém eu vou entrar aqui para aumentar os status como eu sempre faço. O melhor lugar para aumentar status é aqui. Então bora lá. Beleza pessoal. Depois de um bom tempo o Linux voltou a aumentar a força. Porém agora estamos com bastante magia. O jogo ele meio que equilibra. Só que eu já fiz gravações com muito mais força do que estamos agora. Mas não tem problema não. Bora seguir. Não vamos ter... Ah, vamos ter que entrar aqui de novo. Não vamos ser tão hardcores dessa vez. Vamos seguir aí normal mesmo. Certo. Vamos ter que entrar aqui de novo. E vamos enfrentar então esses gatunos gigantes. Bora lá. Para quem não lembra, essas aí são aquelas sombras que o próprio Linux evocava, né? Como o Linux está dominando esse mundo, então elas estão perambulando aí a solto tranquilamente, né? Nossa, essa adenadorite aí é muito forte, essa arma. Estamos muito overpower agora. É porque na verdade não era para a gente produzir essa arma agora, né? Eu que fui ali antes da hora e já produzi ela. Mas isso não tem problema não. Isso aí é o certo. Quando a gente já conhece o que tem que fazer, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Beleza. Vencida mais uma batalha. Isso porque vocês ainda vão ver a arma final, cara. A arma final é show de bola. Vocês vão gostar bastante quando a gente chegar lá. Ainda tem bastante coisa para fazer. Então estejam preparados. Estejam preparados que vai ser épico. Bora lá então. Olha o bichinho diferente aqui, ó. Vamos enfrentar ele. Beleza. Enfrentei os gatos e nem vi o nome deles. Então é moleza isso aqui, cara. Beleza. Vamos continuar aqui. Tutanksan. Ah, Tutanksan. Ele é elemento vermelho, se eu não me engano, né? Caramba, o Sérgio está muito forte. É elemento vermelho? É elemento vermelho. Então toma um dilúvio aí. Vê se você gosta disso aí. Exagero. Só para um carinha só, né? Estamos com 22 de magia. Deve ter tirado bastante. Suponho eu. Toma. O Norris também está muito forte aqui nessa gravação. O Norris normalmente é um personagem muito forte. E na maioria das gameplays que vocês fizerem, vocês vão ver que o Norris é bem forte. Ele ajuda bastante. Enfraquecer. Bem útil. Certo. Vamos subindo por aqui e vamos ver se apareceu alguma coisa nova, né? A outra vez que a gente esteve aqui, a gente se fez passar por exorcistas. Certo? Será que apareceu alguma coisa nova aqui? Não, né? A gente já esteve aqui antes. Então, só tem um inimigo lá, mas a gente não vai pegar ele, não. Vamos descer aqui e o nosso próximo objetivo agora é seguir para a término, né? Porque vocês vão notar que agora tudo estará diferente. Tudo estará muito semelhante ao mundo natal. Então, bora enfrentar mais uma batalha aqui. Beleza? Vamos para cá. E vamos sair agora. Ah, cara. Vou ter que dar um migué nesse bichinho aí. Uh! Ah, esse jogo é bom por causa disso, cara. Não aparece muita batalha aleatória e a gente consegue dar um zolé aí legal. Vamos entrar aqui em Términa e vamos ver o que está acontecendo agora na cidade. Olha só quem invadiu. Soldados de porre. Nesse mundo também invadiram Términa. Comandante Norris, eu agradeço por sua preocupação, senhor. Estás tudo sob controle. Agora, nós vamos fazer um evento muito legal. Terminando, então, uma missão que a gente começou há muito tempo atrás. Se lembram da missão de Skelly? Então, a gente vai tentar completá-la agora. Vamos entrar aqui, ó. Ah, essa parte eu gosto fácil de fazer, cara. A gente vem aqui falar com essa velhinha aqui. Estranho, esse relógio está parado a eras. Olha quem aparece! Cheguei! Essa voz poderia ser você? Sou eu, Skelly. Voltei para casa. Skelly? Oi, Skelly. Vem aqui e me deixe abraçá-lo. Vovó! Skelly! Oi, Skelly. Por que estás tão magro? Não tens comido bem? Vovó, eu não sei como te explicar isso, mas... Está tudo bem. Está tudo bem, Skelly. Estou tão feliz que você está de volta. Deve ter sido muito difícil para você. Não saia novamente, Skelly. Chora-minga. Ó, não chore tanto. Minhas roupas vão ficar molhadas. Eu não estou chorando porque estou triste. Estou chorando porque estou muito feliz. Você sempre me disse, não prenda as lágrimas de alegria. Skelly. Beleza, pessoal. O que nós temos que fazer agora? Nós saímos e retornamos. Para completar, então, a missão do Skelly. Vamos entrar aqui. Eu tenho que dizer para vocês, o Skelly é um personagem que eu gosto bastante. Mesmo ele não sendo um personagem muito forte. Obrigado, cara. Graças a vocês, eu pude rever a vovó novamente. Pode me pedir se houver algo em que possa ajudá-los. Por favor. Beleza. Então, o Skelly tornou-se a vida da sua equipe. Entrou o Skelly. Normalmente, o Skelly não é um personagem muito forte. Normalmente, o Skelly é bem fraquinho. Mas aquele está bom, cara. A gravação até que está favorável. Gostei. Vamos botar, então, um dos meus personagens preferidos no jogo. Cara, eu gosto muito do Skelly. Mesmo ele sendo assim, abobado, eu gosto bastante. Ele é um personagem que eu acho bem legal. Está aí ele. Vamos botar o Skelly. Eu gosto muito dele, cara. É muito legal. É muito massa. Palhaço esqueleto, idade 32, continente de Zainan, 1,93m. O cara é gigante. Esquelético e canhoto. E ele usa porrada. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar o Radius. E eu vou tirar tudo. Tirar tudo dele. Vou tirar também os equipamentos que eu botei nele. Vem cá. Vamos tirar tudo da pele. Tirar tudo. É isso aí. E agora eu vou equipar o Skelly quando tiver a oportunidade. Bora seguir aqui. Certo, pessoal. Agora nós temos que entrar aqui no bar da cidade. Vem aqui. Onde vai acontecer um evento importante. Vamos ir. Quem está aí? Você, um soldado de porra e também está com vocês? Bem, neste caso não tem outra alternativa. Apenas espere bem aí. Eu destrancarei para vocês. Mas por quê? Vamos descobrir o que está havendo aqui. Oi? Aqui, entre pelo lado esquerdo. Aqui tem uma porta secreta aqui. E olha aqui que temos. Zoar. Karsh. Já faz um tempo, Linux. Ou será que é o Serge? Hum. Esse desprezível porra está com você? Bobagem. Bem, já que você está aqui, é um de nós. Você, fique aí e escute o que temos a dizer. Depois que lutamos com vocês, nós também entramos. Agora a história começa a ficar bem interessante, pessoal. General! Hã? Você está... Ele desapareceu? Droga! Isso é ruim. General, você está bem? Hã? 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 Não fiquem aí parados. Socorram, general. Não consigo acreditar que isso aconteceria com o general. Tipo, não consigo acreditar. O que em nome do cavaleiro aconteceu nesse lugar? Então, tipo, o que são todos aqueles cacos brilhantes? Agora não, nós temos que estancar o sangramento. Mercy, você recolhe aqueles fragmentos quebrados. A coisa é feia, eles salvaram o Viper, então, cara. O Viper, o general Viper não morreu, então. Nós trouxemos o general para o refúgio do Eremita e rezamos por sua recuperação. Ele foi capaz de escapar da morte, mas ainda precisa de descanso. No entanto, não podemos deixar o solar por muito tempo. Então, voltamos aqui, deixando a Mercy para trás para cuidar dele, apenas para encontrar... Os militares de Poi tomaram o controle de Termina. Droga, mas que vergonha. Por causa daqueles Poi, o que você tem a dizer a respeito disso? Eu também questiono os métodos que os militares empregaram. Por isso que estou agindo em conjunto com o Sr. Lennox. Hã, então não ouse ficar em meu caminho. Nós sabíamos o que estava acontecendo. O general fala durante o sono. Lennox está por trás disso, correto? Aquele bastardo, ele não vai escapar dessa. Nós temos um pouco de culpa nisso tudo, então por isso que devemos fazer algo a respeito. Mas primeiro, devemos resgatar a Srta. Riddell. Ela está sendo mantida presa no solar, o qual os militares de Poi transformaram em seu quartel-general. Ei, com seu uniforme você pode entrar sem ser detectado, certo? Vamos unir forças por enquanto. Ainda não é tarde demais para nós irmos atrás dele. Um de nós permanecerá aqui para coletar informações. O outro entrará no solar. Nós iremos nos encontrar mais tarde. Ah sim, os cacos soltos no chão devem ter sido da Lágrima de Dragão. Nós recolhemos tantos quanto possível, mas não temos qualquer utilidade para isso. Pode ficar com eles. Lágrima do ódio. Com quem você quer unir-se? Aqui, pessoal. Vamos escolher o Zoa, então. Zoa uniu-se à sua equipe. Beleza, vamos confirmar aqui. Agora eu sou obrigado a levar ele, será? Não, não sou obrigado a levar, não. Beleza. Ele até que está bem fraquinho, mas tem bastante life. Meu irmão que gosta muito dele. Olha a defesa dele. A defesa dele é muito boa. Eu vou manter a equipe como está. Porque eu não quero ficar com dois porradeiras. Por mais que o Norris e o Zoa sejam do elemento amarelo. Vamos falar aqui com ele. Estamos contando com você. Beleza, pessoal. Então vamos sair agora. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Vamos sair, então. Bora lá. Certo? Vamos vir por aqui. Estamos com a nossa equipe furiosa aqui. E agora nós vamos ir aqui no ferreiro, no Zappa, que vai estar acontecendo um evento aqui na casa dele. Então vamos lá. Vamos vir por aqui, subindo aqui. Se a gente fosse ali embaixo, a gente poderia encontrar o Greco. Seria interessante também. Certo. Se eu não me engano, aqui tem alguma coisa. Não. Vamos vir aqui. Ah, o Glenn. Sim, Sir Glenn. Você poderia me ajudar? Aqueles dois simplesmente não vão parar de brigar. Sir Glenn, quando eu costumava morar aqui, não brigava, não é? Por favor, diga a eles para pararem. Ha, ha, ha. Não existe tal coisa como irmãos que não brigam um com o outro. Até nós brigamos algumas vezes. Mas quando o Dario percebia que era o culpado, ele sempre vinha se desculpar comigo depois. Vocês podem brigar, mas devem tirar algum aprendizado disso. Então, por causa do que vocês estão brigando? Escute bem. Meu irmão mais velho diz que Marina vai se tornar noiva dele. Hã? Noiva dele? Eu vou casar com Marina. Eu também quero formar uma família feliz com Marina. Nossa, vocês dois são maduros para suas idades. Mas vocês já se perguntaram a Marina como ela se sente sobre isso? Como se sente, Marina? Como eu me sinto é bem... Eu gosto dos dois. Marina, esses dois estão falando sério. Melhor dizer a eles como se se sente de verdade. Hã? Aquele gosto de verdade é John, que está treinando lá fora para se tornar um herói. Mas John já tem uma namorada aninha, então. Ah, meu Deus. Não, você deve estar brincando. Pode ser um pouco difícil aceitar isso, mas eu acho que não se pode fazer nada. Mas penso que é melhor do que ela gostar de um de vocês mais do que o outro. Hã? Aham, não importa. Mesmo se você não se casar com um deles, tente se dar bem com ele, certo? Sim, daria o meu melhor. Não vai falar comigo, não? Você é. Mas esse seu corpo não vai voltar ao normal? Desculpe-me, mas por favor, saia. Eu não quero ver esse seu rosto por enquanto. Ah, o Glenn não entra nas equipes. Que pena. Agora eu entendi por que ele não volta para a equipe. Por causa do... Interessante, hein? Vamos lá ver se a gente encontra o Greco. Vamos aproveitar para fazer algumas coisas extras nesse jogo. Já que a gente tem aqui o Greco e temos o Glenn, que a gente recrutou enquanto a gente era Serge. Quem sabe seja interessante até mostrar em vídeo para vocês coisas que eu nunca fiz, na verdade. Eu sempre passei aqui mais batido, eu nunca fiquei fazendo isso aí. Certo? Eu poderia ter recrutado o Skelly há muito tempo atrás, mas... Eu acho melhor agora que a gente pode usar ele por mais tempo. Vamos falar aqui com o Greco. Quem poderia ser você? Estranho. Eu sinto como se já tivesse sentido sua presença antes. Não consigo me lembrar. Olha só. É isso que é estranho, né? Os personagens com que o Serge... É... Tinha contato antes, agora eles meio que estão esquecidos de quem era o Serge. É isso que é interessante, então é isso que acontece, por isso que eles não voltam para o grupo. Alguma explicação tinha que ter, né? Não era apenas eles saírem pronto, né? Vamos aqui então falar com o Zappa, que aqui vai estar acontecendo outro evento. Vamos vir aqui, ó. Entrar na loja dele. Ei, você entendeu isso? Ah, pare com isso. Isso é perigoso. O local de trabalho de um artesão é um lugar perigoso para um leigo. A porcaria da culpa é toda sua por chegar perto disso. Além do mais, por que tenho que ouvir as suas ordens? Não receberei ordens de você. Agora, tenho fora. Por que eu tenho que trabalhar a terminar? Então você não vai parar de trabalhar? Não importa o que aconteça? Não me faça lhe dizer a mesma coisa duas vezes. Eu tenho um pavio curto. Se já entenderam o que eu disse, então dê-me-o fora. Muito bem, se essa é a sua resposta, eu a acatarei. Deixarei passar dessa vez, mas não vá pensando que nós faremos vista grossa quanto a isso uma segunda vez. Comandante Norris, essa loja deveria estar em nossa lista negra. É interessante trazer o Norris nessa parte, né? Vamos falar aqui com o Zappa. Não importa quem me diga isso, eu não vou parar de trabalhar. Nossa, isso não é a Concharco Iris? Quando eu era rapaz, viajei com minha esposa procurando por ela, mas... Então ela realmente existe e eu adoraria pôr minhas mãos nela. Mas pelo que posso dizer, eu não posso forjar essa coisa sozinho. Agora, se nós tivéssemos um outro ferreiro verdadeiramente hábil como eu, a história seria diferente. Muito embora particularmente seja uma história improvável. Então aqui você consegue trazer o Zappa aqui pra falar com ele também. Seria interessante a gente fazer isso. Vamos falar aqui com ela? Vamos ver o que acontece. Por isso que eu amo este homem. Eu posso te dizer quão másculo ele é. Tudo certo, ademais, tenho que fazer minha parte. Ela vai ali pra venda e aqui a gente vai aproveitar pra comprar... Vamos lá, pra comprar as nossas armas de Denadorite. Vamos forjar aqui? É, vamos forjar... Eu não vou fazer o revólver porque daqui a pouco eu tiro o nós. Eu vou fazer uma luva de granito pro nosso Skelly. E vou guardar a outra Denadorite pra futuro. Vocês sabiam disso? Existe um material incrível chamado arco-íris. Pode ser forjado em itens muito refinados. Quando éramos jovens... Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Beleza, vamos lá. Vamos equipar aqui o nosso querido Skelly com uma luva de granito. Eu não sei vocês, mas... Quando eu gosto do personagem, eu quero que ele fique o mais forte possível. Então eu sempre boto as melhores armas, as melhores coisas nele. Por mais que muitos de vocês não entenderem isso. Ou entender, né? Pra quem joga RPG, sempre tem aquele personagem que tu tem um carinho maior e tu vai colocando itens melhores nele. E assim sou eu. Beleza. Certo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer o Zappa aqui e vamos ver o que acontece. Beleza, aconteceu um evento aqui bem na entrada da cidade que eu não esperava. Então tragam este tal de Sérgio até mim assim que eu encontrarem. Sim, senhor! O que? Senhor Linux? Senhor Linux, onde é que você esteve durante todo esse tempo? Tínhamos ouvido falar que o senhor havia se dirigido para o Forte Dragônia com um general. O que exatamente aconteceu naquele lugar? Tem havido muitas ocorrências estranhas desde então. Talvez o senhor saiba de um garoto chamado Sérgio? Hã? Você é? Eu? O que está acontecendo? Digamos apenas que eu sou o outro você e dei como está. Perdoe-me por estar dizendo isso, mas parece que nós dois precisamos observar a situação como um todo. Nós teremos apenas uma compreensão limitada se sempre permanecermos no mesmo lugar. Silêncio! Comandante Nois, há uma mensagem urgente do comando. O que é isso? Um senhor. Hum, senhor. É uma mensagem de segurança de nível 2. Vai em frente. Não precisa se preocupar com isso. Esse homem é um de nós. Sim, senhor. Grobk acabou de chegar no solar, senhor. Hum, ele chegou muito antes do que fora programado. Entendido. Eu voltarei o mais rápido possível. Sim, senhor. Senhor Linux, me desculpe, mas eu devo retornar imediatamente ao solar. Por favor, venha ao solar lá para mais tarde. Nós discutiremos isso com mais detalhes lá. Já sabem o nosso novo objetivo. Porém, eu vou vir aqui no Yen Yen e vou pegar o Zappa para ir ali conversar com o outro Zappa e ver o que acontece. Beleza? Estamos aqui com o Zappa. O Zappa corre todo estranho. Vamos lá. Abre essa porta aí, filhão. Certo. Vamos vir aqui e vamos falar com o Zappa para ver o que acontece. Não importa que me diga isso. Eu não vou parar de trabalhar. Tu és eu? Eu preciso de tua ajuda. Quero martelar esta coisa para fazer aquele tu sabes o quê. Esta coisa que tens é o arco-íris? Então aquele tu sabes o quê sobre o qual estavas falando é o machado arco-íris? Eu sabia que poderia contar comigo mesmo. Então, que tal começarmos a martelar? Seria um pouquinho difícil sozinho, mas dois de nós trabalhando juntos será rápido como uma brisa. Hum, eu adoraria ajudá-lo. Mas este martelo aqui é fraco demais para o serviço. Se eu tivesse um martelo mais robusto, parece que não te serei útil por enquanto. Minhas sinceras desculpas. Sim, talvez esteja certo. Ah, então é isso que falta para eles poderem fazer o martelo arco-íris. Precisamos de um martelo mais forte. Beleza então. Então vamos para fora de Termina. Beleza então pessoal, vamos seguir agora aqui para a mansão de Viper, onde nós vamos encerrar o nosso vídeo que já está ficando com um bom tempo. Mas primeiro vamos entrar aqui e vamos ver o que acontece. Falar aqui com o pessoal. Vamos deixar eu entrar ou não? Beleza, nossa entrada está garantida aqui. Lembrando que a gente já esteve aqui no Solara antes, porém agora está invadida pelo exército de Porre, né? Que são inimigos dos soldados de Acácia. Certo, ali tem um guardinha ali em cima. A nossa intenção é entrar aqui na mansão. Senhor Olínex, por favor, pode passar. Vamos ver aqui. Oficial de Porre, você é teimosa, hein? Eu vou te perguntar mais uma vez. O que aconteceu no Forte Dragônia? Onde está o General Viper? E onde está a chama congelada? Eu não sei de nada. E mesmo se eu soubesse, nunca contaria nada a você. Tane-se, essa metida é a santinha. Escute aqui, mocinha. Vocês sabem que tipo de situação está? Por favor, senhor, esta mulher não fez nada de errado. Ela é prisioneira do exército de Porre. Este é um interrogatório legítimo. Eu não acredito nisso, senhor. Deve haver uma forma melhor de lidarmos com isso. Esperem mais um pouco e... Nós não temos o tempo, Norris. E eu não tenho tempo para ficar ouvindo suas teorias idealistas. Agora, mocinha, vamos levá-la lá para baixo, para o subsolo. Não, por favor, pare. Norris, eu já aturei você demais por hoje. Eu quero que fique fora disso. Levem-na embora. Sim, senhor. Ah, tem um cara ali estranho. Vocês vão ver quem é ele depois. O gráfico do jogo é bem bonito, cara. É muito bem feitinho para um jogo de Playstation 1. Você me desapontou. Fique a postos lá no salão do Solar. Não consigo te ouvir. Por favor, espere. Pense no que está fazendo. Não consegue fazer isso? Ele não falará com você. Ele não tem nenhum outro interesse se não lutar. Não pode ser. Ele é aquele do laboratório. Isso mesmo. Esta é a... O máquina mortífera, Grobk. Grobk aceitará ordens apenas daqueles que são mais fortes. Ah, outro soldado qual não vai me ouvir. Dispensados. Chame-me o cozinheiro. O infernal. É claro. Sim, senhor. Já vão entender o que ele quer dizer com isso. Beleza. Estamos aqui dentro do Solar novamente. E aqui nós vamos encerrar esse vídeo porque o próximo promete. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu. Se você curtiu aí, se possível, deixe seu gostei para apoiar. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de... Chrono Cross. Falou! Música 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 Música